Salve galera, Douglas Valentinária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vem finalmente trazer aqui né mano o resultado daquelas imagens lá que aqui lançou na página do facebook ninguém acertou hein galera eu pô eu julgo dizer assim que eu fui o mais próximo aí a chegar né tá bom né Dario eu tinha mencionado né galera nos últimos vídeos aí e essas imagens aí né poderia se tratar de um minigame alguma coisa ali da da que eles estavam querendo trazer ele para a página né trazer mais mais engajamento tudo mais ali porém poderia ser é não poderia ser alguma coisa relacionado a bunker ali mas teria algum projeto sim que poderia vir futuramente aí para o jogo eles não ia lançar aquelas imagens do nada é que a gente falou que não ia vir nada né e que a gente falou que havia o bunker Charlie poderia sim também mas é aquela imagem ali vamos conversar um pouquinho sobre isso tá tá antes disso deixa eu mostrar aqui para vocês e antes a gente sempre aprofundar aqui mais no vídeo galera seu like é importante hein deixa seu likezão no vídeo aí para fortalecer tá galera e esta aqui é a última imagem deixa eu até fazer o download dela aqui galera é pode ser aqui mesmo tá vamos colocar aqui no eu tava tava eu tava até gravando um registrando os vídeos aqui para gravar tá aqui tá próximo para vocês tá galera mostrar todas as receitas aí de peixe né é vamos colocar ela aqui neste cadê a imagem aqui a imagem completa tá a experiência a gente já lê ali então esta imagem que a gente tem completa aí tá postei vai tá aí na 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 descrição tá mas mesmo assim a gente já tem o resultado esse que é o vídeo final se você tiver a curiosidade do que ela falou nos outros vídeos porém esse daqui já vai ser o resultado final né de todo este game né galera então ela foi colocando enigmas ali para galera ir adivinhando o que seria né galera a gente teve a imagem aqui de um possível bunker e sim isso é um bunker tá galera isso é um bunker sim tá e é confirmado aqui agora tá galera porém a gente vai entrar um pouquinho no debate sobre isso tá deixa eu colocar aqui para traduzir ó peraí deixa eu colocar aqui para tudo isso tudo e vamos traduzir isso daqui tá galera olha aqui olha lá tentativas de quebrar a fechadura eletrônica não tiveram sucesso mas alguns jogadores jogadores e nosso servidor do discorde chegaram muito perto né aí tá o nome deles aqui ó dos que chegaram é quase isso né eu não sei o que eles comentaram lá a teoria deles tá parece que já tem alguém na sala em que você estava tentando entrar tá beleza é se você quiser saber como que foi isso daí acompanha os vídeos anteriores beleza você ouve algum barulho é música você bate forte na porta é eles apenas eles apenas abrem para você o que você vê é chocante comida e bebidas deliciosas né estão por toda parte o seu bolo favorito está em tocado na mesa em a pessoa que abre a porta sorri e convida você para a festa ele diz que eles estão comemorando um aniversário e que todos ficarão felizes em vê-lo lá né ó o homem está desarmado então você concorda ele abre a porta secreta e você se encontra do lado de fora na feira a diversão festival faz você ficar acordado a noite toda e não apenas este sobreviventes a feira está esperando por vocês no jogo bom final de semana e muita diversão né galera então todo esse processo todo este enigma que a gente teve aqui era referente a feira galera não era punk não era nada era era uma feira era este evento aqui que eles estavam é trazendo né galera tanto que quando o evento saiu eles lançaram a última imagem ali colocaram muito em cima da hora né mas era isso tá aqui né galera agora a pergunta que é que que fica né que bunker que era esse que ele tem um bunker aparentemente desconhecido ele encontrou nada lá será que este bunker será revelado aí no jogo ou só foi assim uma historinha para chegar até a feira né galera o as imagens mesmo que a gente tem do bunker que eu deixei para vocês aí é não se trata de nenhum bunker que a gente conheça né galera tá tudo tem ali o uma certa semelhança nos locais do mais porém é bem diferente né a última imagem ali parece com a uma sala do disquete né galera pode ser que seja né eles só criaram isso daí para montar um hype aí né deixa eu ver aqui no os comentários aqui da galera e ali o primeiro removeu o bloqueador de anúncios aqui falando sobre curandeiro vamos ver esse outro comentário aqui tá galera eu não vou mostrar para vocês mas eu vou ler para você que nunca ganhou presente apesar de estar no jogo do dia a esse aqui foi do presente demorou mesmo para chegar né cara aparece que não tem nada aqui de relevante não só comentário é meus botões de inventário aquele bug lá do e tá essa só gente reclamando mesmo não tem nada falando assim pelo menos que eu tô vendo aqui galera é vamos ver aqui presente há um problema no jogo agora a força do jogo iniciou não custa aí só tem só reclamação caraca dele tem nada falando do eu queria ler os comentários aqui galera mas é só top quero ver só o que virá né já veio já veio a feira né a 12 horas aqui atrás aqui ó teve outro comentário aqui tá galera parece que não tem nada de relevante não onde está a sala poderia ser encontrada aqui ó aí aqui que ele respondeu é a feira né cadê eu espero que você goste dos eventos de aniversário do jogo é isso mesmo tá e feliz poder aqui um dia atrás ó boa feira a todos né é esse mesmo andré ali top né então é isso tá então todo esse processo que ela fez realmente se tratava de de algo né se tratava aqui da da feira e a galera pensando eu tava até teorizando aqui que anda onde que ele veio que bunker foi esse que ele tava negra que chegou aqui o evento da na feira até falei aqui sobre a casca que é do do banque teatro daqui mas não tinha como ele passar por aqui é acho que eu acho que esse bunker aí foi só uma ilustração para inventar aí que ele chegou na feira que na feira a gente não tem entrada nenhuma para ela né é só uma pequena história é uma interação que eles inventaram aí para página para dar hype e e todo mundo querendo ou não entregaram entregaram assim o o alguma coisa né galera na minha opinião eles entregaram e faz sentido tudo que eles falaram lá né é aniversário do jogo até era aí tudo faz sentido você encaixa as peças aí os vídeos aí tudo faz sentido tá é agora só tem esse daí do bunker né se a gente vai ter realmente alguma nova coisa acredito que não tá já acabou por aí bank charter a gente não vai ver tão cedo na minha opinião né galera tanto que pra ter bank charter a única coisa que eu que eu consigo enxergar aqui pro é seria nesta nessa nessa parte aqui ó tá então a gente tem o ato 3 e o ato 4 só no ato 5 você já viu a demora que tá para sair o ato 3 né galera mil mil de opinião para liberar a bank charter só aqui e olha lá pode ser que libera o ato e olha lá eu tenho um vídeo teoria falando sobre o bank charter aqui tá galera tem aí na descrição já tá é teoria do bank charter aí é importante que você assista esse vídeo e eu vou atualizar esse vídeo aí pois ele já é antigo informação importante tá beleza não vai lembrar com o likezão não tô só vendo aí tá galera deixa o likezão aí inscreva no canal também se não é inscrito às vezes você assiste um vídeo pensa que é inscrito não é inscrito tá aí o canal some YouTube não manda mais vídeo para você porque você não é inscrito e você caramba mano aí depois de um cinco de cinco meses lá você caramba mano olha lá e o YouTube ele notifica você manda um vídeo vídeo aí você perde um monte de conteúdo perdeu um monte de coisa é não então se inscreve aí mano tamo junto E aí